Olá pessoal, Rogério Galvão aqui, site único dono no ar. Vamos falar hoje sobre calibragem de pneus, mas não a calibragem que você está acostumado. Esse tipo de calibragem aqui, esse equipamento aqui é com nitrogênio. Muitas pessoas não sabem quais as vantagens de se calibrar com nitrogênio, mas nós vamos explicar aqui com o Felipe, gerente aqui da oficina da Ventuno, Fiat Ventuno, aqui na Gastão Vidigal. Vai falar sobre essas vantagens. Felipe, muito obrigado aí pela gentileza para explicar para o nosso público as vantagens de se calibrar com nitrogênio. As pessoas estão acostumadas lá no posto, lá em calibrar. É isso aí. Bom, a vantagem de andar com pneu calibrado, todo mundo que está acostumado a ter carro, que nem sabe qual que é. Sim. Mas como você está com a pressão certa no pneu, você vai gastar menos combustível, a durabilidade de pé, essa suspensão, o pneu aumenta, a dirigibilidade do carro melhora. Só o que acontece, quando a gente abastece lá no posto de combustível, você está colocando aquele ar comprimido que ele entra com água, com óleo, partícula de ferrugem que tem na tubulação do posto. Sim, sim, sim. A gente nunca sabe como é a manutenção no posto. Com certeza. O ar comprimido por si só, ele já varia com temperatura. Se está sol, se está chuva, já começa... Você está na estrada com o carro quente, parou no posto, calibrou, colocou lá 35 libras. No outro dia de manhã, se você for olhar, vai estar com 32. É verdade. Não parece, mas uma libra faz bastante diferença. Faz bastante diferença. Quando a gente põe o nitrogênio, o nitrogênio não varia com temperatura. Tanto que ele é usado em Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, pneu de avião. Bacana. Então, você está com o carro quente, colocou lá 35 libras de nitrogênio. No outro dia de manhã, está frio. Você vai medir, vai estar 35 libras. E ele dura muito mais? Dura muito mais. A calibragem fica estabilizada, né? Você estava falando. Justamente por ele não ter essa variação que o ar comprimido normal tem, o intervalo entre calibragem de pneu vai aumentar pra caramba. Sim. Então, por exemplo, a gente tem, não dá pra falar exatamente, varia muito de uso de carro, mas eu tenho um cliente aqui que, meus, 90 dias o cara não precisa calibrar o pneu. Não é perder a pressão. É, além, aí tem um outro benefício muito grande, que é a questão hoje, os carros mais modernos. A linha Fiat tem diversos carros assim, que é o sensor de pressão de pneus lá dentro do painel do carro. Conta pra nós. Isso aí. Então, por exemplo, na linha Fiat nós temos a Toro, o Argo, o Cronos, que ele vem com o sensor de pressão do pneu. O sensor vai ali dentro do pneu, perto do bico ali. Sim, sim. Então, o que acontece? Quando a gente calibra o pneu num posto de combustível, eu estou falando do posto, mas qualquer lugar aí fora, borracharia, que a gente não sabe a manutenção do sistema de ar comprimido do lugar, o ar está entrando lá com água, com óleo, partícula de ferrugem. E entra mesmo. É impressionante. Quando a gente leva, você vai tirar o pneu do carro, você vê lá dentro. Parece que o pneu está enferrujado por dentro. É isso aí. E tudo isso daí agrede muito a parte eletrônica do sensor. Sim. Isso diminui drasticamente a vida útil do sensor. A gente estava falando de sensor que custa aí 300, 400, 500 reais, dependendo do modelo do carro. É. E além de... Até você descobrir o que é, né? É o sensor que está dando problema. Não vai gastar só com o sensor, você vai gastar com o diagnóstico, passa no aparelho, acha lá qual é o problema. E geralmente não dá em um só não. Quando dá, dá em dois, dá em três. Legal. Então, para você que é da região aqui, Zona Oeste de São Paulo, que tem Fiat, você tem hoje na Ventuno, este equipamento que vai fazer esse tipo de... Prestar esse tipo de serviço. Como que funciona aí na parte de... Vocês oferecem na revisão? Como é que funciona isso? Bom, aqui é assim. Durante a revisão, ele é oferecido junto com o serviço de alinhamento e balanceamento. Certo. Então, geralmente o cliente faz o alinhamento e balanceamento e a gente calibra os cinco pneus do carro com nitrogênio. Certo. Os quatro e o step. Aliás, o step é um negócio que a gente não costuma ver o step. Precisa calibrar o step, gente. A gente pega a estrada, fica na mão aí com o pneu furado, você não tem o step porque está murcho. E com nitrogênio, então, melhor ainda, né? Vai durar um ano lá o pneu calibrado, né? O nitrogênio, vai mexer, vai ficar tranquilo isso daí. Então, o cliente veio, fez a revisão, a gente calibrou o pneu com nitrogênio. Daqui a um mês, ele furou o pneu, estava na rua, arrumou na borracharia. Sim. Traz aqui que eu reponho nitrogênio também sem custo. Bacana. A gente faz. Se quiser passar para conferir também... Ah, isso é legal, né? Até a porta na tela, a gente confere também sem custo. Entre uma revisão ou outra, se quiser passar para conferir, você vai perceber que está instável. Aí, entra outro fator. Economia de combustível, economia de desgaste de pneu, né? Exatamente. Você estava falando de estar rodando no pneu com a pressão correta sempre, a banda de rodagem do pneu, a área de contato dela com o asfalto, ela fica certinha, porque você está usando a pressão correta. Sim, sim, sim. Quando a gente tem a variação de pressão muito grande, o contato da banda de rodagem com o asfalto já não vai ficar legal. Então, é aí que a gente tem desgaste irregular de pneu. Sim. É o desgaste irregular de pneu, o consumo de combustível, de rigibilidade, é tudo isso daí no pacote. Bacana. Então, entra segurança, economia de pneu e economia de combustível, que não é barato, né? Não é barato. Não é barato. Hoje em dia está terrível. Falando o detalhe da máquina, bem interessante aqui o sistema, você se libera com o cartão, né? É isso? É isso aí. Então, nós temos aqui o cartão. Então, quando o cliente, ele compra o serviço para a gente ter calibrado com nitrogênio, é liberado um cartão. Então, o rapaz que faz o alinhamento, ele vem aqui, ele vai pôr o cartão na máquina, a máquina vai liberar. Então, aqui ela liberou 10 minutos de nitrogênio. O suficiente para calibrar ainda só. O pessoal não vai ver no vídeo, mas você passar a mão aqui, você vai ver que ela está funcionando. Ela está liberando. É, é verdade, é verdade, é verdade. Entendeu? 10 minutos, 10 minutos, o seu calibro aí os 4 pneus de strap ainda sobra tempo ainda. Estou falando desse sistema porque o nitrogênio não é qualquer lugar que você vai encontrar esse tipo de máquina com o cartão, que tem um controle, tem um gerenciamento da empresa. Se você faz parte aí da gestão de alguma concessionária, alguma rede de pneus, pode entrar em contato aí, e deixe o contato embaixo desse vídeo, nós vamos indicar a empresa porque é um benefício muito importante para agregar serviço aí e agregar até a fidelidade, né, do cliente estar sempre próximo de vocês no pós-venda. Bacana? Quero agradecer aqui ao Felipe, a Ventuno, explicando aqui sobre esse equipamento fantástico, já vou calibrar no meu carro aqui, aproveitar que está aqui para que eu pegue bastante estrada aí, vai durar bastante e me dá mais segurança e economia. Legal? Se você curtiu, já segue a gente aí no nosso canal, dá essa força, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam sobre inovações no setor automotivo. Nós aqui do nosso canal queremos mostrar mais coisas inovadoras no setor automotivo. Legal, Felipe? Parabéns, obrigadão. Obrigado. Valeu. Procura o Felipe aqui na Ventuno e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí